Eu vou correndo gente, a gente já tô atrasadinha, porque o marido passou no mercado e comprou umas coisinhas e eu vou mostrar pra você gente Mas essa mamãezinha é muito bem, virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas Vou iniciar esse vídeo gente, um dia anterior do vídeo que eu vou gravar mesmo pra vocês Mas só porque o marido passou no mercado e comprou umas coisinhas e eu vou mostrar pra você gente Comprou meia dúzia de coisas e deu um valor eusorbitante, eu pedi pra ele gravar, amor grava lá no mercado então e traz Mas ele disse, ah eu ia demorar tanto gravando? É, daí não deu gente Ai, aí eu vou embora, diz ele Ainda quero pouquinha coisinha, mas daí demora, né, porque daí tu prepara e tudo Você tem que ter um dom especial, só na esposa Muito saudade, tu vai desfile já Sim, tava louco de vontade de vir pra casa, né E aí eu vou mostrar pra vocês, eu tava dizendo pro Ricardo, eu vou mostrar a nota no final, gente Olha só o que que o marido trouxe Isso aqui gente, eu vou mostrar o valor, como que parece que as compras do mês, quando a gente faz do mês mesmo Que dá mil e pouco, gente, até que não é caro Porque a gente lota de coisa, né, e isso aqui eu vou mostrar o valor Eu achei altíssimo o valor, sério gente, porque é bem pouquinha coisa, tá vendo? Isso, é, falta aqui uma caixa de leite, né O Ricardo já guardou no lugar, mas ele comprou uma caixa com 12 litros de leite Pagou 4 e pouco no cada leite? É, né, não baixou, deve tá uns 4 e 46, 4 e poucos, né Aqui, é, aqui tá perto de casa tá 4 e 46, na promoção Então assim, ó, o Ricardo trouxe a batatinha, né Essa batatinha da carinha que a gente chama aqui em casa Trouxe presunto, é o que tava faltando, gente Que eu dei a listinha do que tava faltando Não botei presunto porque tinha em casa É, algumas coisas eu me lembrei desse papel, gente, não botei Não botei, tinha um pouquinho ali ainda Queijo, presunto, aí trouxe filé de peito, peito de frango, né Eu uso muito aqui em casa, gente E sobrecoxa porque carne vermelha a gente compra no açougue, né E aí trouxe a mostarda porque o ketchup ainda tem a maionese também Uma margarina É, trouxe uma linguiçinha e não tava na lista, ó É, um requeijão que as crianças não ficam sem, né, gente Aí, brócolis, esse aqui, gente, não dá pra ficar sem isso aqui Sério, gente, é no dia a dia, a praticidade das crianças comerem legumes é muito boa Legumes congelados, então isso é o brócolis e a seleta, né Aí o Ricardo trouxe esse pãozinho assim, ó Recheadinho, desse assim de assar, né, gente Na airfryer fica bem gostoso Na churrasqueira fica mais, mas na airfryer fica bom também Papel e gê, não, na churrasqueira fica outro nível, né É, molinho de tomate Olha aqui, gente, o tanto que a gente consome de ovo Ai, a gente come muito ovo, pra mim vai tudo, tudo vai ovo Mas e agora eles estão botando, então Alguns suquinhos, hã? Estão botando só de 20 ovos, né Então, todo lugar é só de 20 ovos Nós compraram 20 ovos Aham, todo lugar é só de 20 ovos, eu nunca vi Tudo que é mercado Aí trouxe sabonete, o detergente, né, gente Eu tenho ainda do mês, vai dar até o final O sabão em pó que eu comprei no início do mês O meu amaciante vai dar até o final Muita coisa que eu comprei Tipo de produto de limpeza, shampoo, condicionador Desodorante, deu tudo naquela compra, gente Creme dental Se vocês não viram o vídeo de compras, vou deixar aqui embaixo pra vocês verem A gente fez uma boa compra E aí, de verdade, assim Claro, tirando feira, né, gente Carne, a gente já comprou várias vezes A gente repõe carne várias vezes, né Mas assim, eu digo que dessas coisas assim Produtos de limpeza Creme de leite, lentigão, essas coisas assim Durou bastante Mas quer ver? Olha só, gente Vocês vão lá naquele vídeo e olhem pra vocês verem Eu não lembro o valor que deu agora Mas não deu um valor muito, muito baixo A nossa compra do mês, deu um valor meio altinho Mas vocês vão lá e olhem pra vocês verem Eu não lembro o valor Mas que tenha dado Vamos dizer que tenha dado 1.400 Vamos dizer, né Olha só Pra uma compra grande, né, gente Pra durar 20 dias E esse aqui, gente, olha aqui Meia dúzia de coisa Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Eu desplicar Nossa, mas achei caro Claro, tá faltando leite, tá, gente Aqui Tem quatro pacotes de frango É Trezentos É, né, amor Às vezes a gente pega promoção, né De quinze Trezentos e vinte e quatro Deixa eu aproximar pra vocês Trezentos e vinte e quatro Com dezoito centavos Foram trinta e sete itens, gente Eu não sei Eu acho que do início do mês Saiu mais em conta Do dia dez Que a gente vai, né Dez, dia doze Por ali Acho que saiu mais em conta, gente Mas é isso, gente Eu vou terminar Eu vou gravar amanhã pra vocês Nesse mesmo vídeo Tudo bom? Tá aparecendo? Tô Ah, tá Não é que você tá com o celular Tando mirada Aí eu disse Ah, amor Grava lá pras virtuosas Mas aí ele queria vir pra casa Deixa eu mostrar o tempinho Que tá aqui fora pra vocês verem Mas dá vontade mesmo de vir pra casa Porque dentro de casa Tá bem quentinho, sabe Mas aqui fora Gente, aqui fora Tá desse nível Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui, gente Olha aqui É pra escutar a chuvinha Dá aquela chuvinha Gostosa de estar em casa mesmo Então Nem é De condenar o marido Que queria vir pra casa Eu fiz rápido, hein Fiz muito rápido Fez muito rápido Muito rápido mesmo Muito rapidinho mesmo Olha só O Ricardo veio todo cheio de roupa, né E o Levi, ó De bermuda e camiseta Que dentro de casa A gente tava com os vidros O dia todo fechado, gente Então tava bem quentinha a casa Hoje tá bom pra tomar um chimarrão Tá bom pra tomar um chimarrão Tem bolinho ali, amor Eu vou então guardar isso aqui, gente E depois eu continuo pra vocês Eu já tô até de pijama Eu já tô até de cara lavada E de pijaminha, ó Olha que coisinha, né Dona Manuzinha Já estamos Tava só esperando o marido chegar É sabonete É sabonete, muito bem Vamos abrir Não, não precisa abrir esse sabonete agora E agora ele deu pra fazer assim, gente Ele não faz alguma coisa que ele quer fazer Agora já Esse ano que vem já vai fazer a compra Já vamos Já tá quase na hora Grande, já quase, quase E meu bebezinho, como é que tá vindo? Tá crescendo, Dona Manu Ai, que bebezinho Crescendo Já passamos Metade, né Metade do Metade da gravidez já vencemos Agora Tem mais metade Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Logo já tá aqui com a gente Faz um cheirinho Hold up Just a minute Wasn't up Been lookin' for some help Just to find myself Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau O que nós vamos desenhar então? O que nós vamos desenhar hoje? O que? Um desenho? Então vamos desenhar um desenho Bom dia, virtuosas Mais um dia por aqui, né, bebê? Mamãe vai tirar o celular Nossa, Deus de poder Mais grita isso aqui Já limpei ali a mesinha Ó, gente, já erguemos as cadeiras Não tem vocinha na pia E aí Hoje vai ser só um aspiradorzinho na casa Que como vocês viram, o tempo tá bem nubladinho, né? Mas já já eu vou ali comprar umas coisinhas Umas verduras que tá faltando aqui em casa Aí vou levar vocês junto comigo também Mas por enquanto tô aqui num cafezinho Vamos Eu já tomei Meu café mesmo, né? Comi meus ovinhos, tudo Agora tô num cafezinho preto Vou tomar um banho, gente E aí depois vou ali comprar umas coisinhas Que tá faltando Então abre o caderno aí pra nós desenhar Abre o caderno aí pra nós desenhar E pega um lápis pra mim Escolhe um lápis bonito aí pra me desenhar Bem bonito Mas essa mamãe desenha muito bem Olha aqui a pepa da mamãe Olha a pepa Ai, faltou um olho ali dentro do olho Faltou a bolinha do olho Mas eu vou colocar Hein, filho? Hum? Hum? Ficou bonita a pepa da mamãe? É E o coração da mamãe? A mamãe só sabe desenhar coração Mas agora aprendi uma pepa Né? Ficou bom? Ficou bonita a pepa da mamãe? Mamãe, esse tá pecos É, o médicos Já tomei meu banho Mas eu vou correndo, gente Ali que já tô atrasadinha Tô atrasadinha, gente Eu ando acordando muitas vezes na noite Aí ficando com o meu sono vingado, sabe? Acordando muitas vezes, gente Por conta do xixi Que a Manu tá crescendo, né, gente? Essa época agora que eu tô Que é o quinto mês, né? De gestação Ela tá pesadinha Tá mais pesada, né? Agora ela já tem peso Vamos dizer assim, né? Ela tem pezinho E aí ela já tá ali Aos poucos, né? Se acomodando em cima dos meus órgãos Querendo ou não, né? E aí o que mais fica comprometido, gente? A nossa respiração, né? Que a gente já fica com uma respiração Um pouquinho mais ofegante E... Olha aqui, gente Ah, eu vou tirar Esse aqui Eu tirei assim Feio, né? E esse aqui Eu quero tirar a cacetona Ai, gente Aí, o que que acontece, gente? Eu... Fico com o meu sono cortado, né, gente? Então... Fico no quarto deles mesmo Que as maquiagens estão aqui E vou levar lá pro banheiro Aí... Eu... Tô tendo bastante olheira, né? Por conta disso E... É... Mas vai passar, né, gente? Quando eu tô dormindo Eu durmo bem Só porque eu acordo várias vezes Fazer xixi E aí, hoje mesmo A gente tá com um problema de... Tava com um problema de queda de luz Aqui, sabe? Por causa dessas chuvas E aí, eu voltei a dormir, gente Sabe? Acordei com eles E voltei a dormir Acordei com eles Aí, quando eles estavam já encaminhados pro... Pro... Pra escola Eu voltei a dormir, né? Aí... Me atrasei Entenderam? Que eu sabia que não tinha muita coisa na casa pra fazer, né? As coisas que eu preciso fazer É lá no meu quarto Eu tenho que trocar roupa de cama E não dá pra trocar... Eu não vou trocar roupa de cama agora Que é só pra acumular mais coisa, gente Eu vou esperar mesmo Abrir o tempo pra eu começar a lavar as coisas, sabe? Aí... Aí já dá certo Olha só como já fica melhor, gente Ó, tampei as olheiras Nossa, parece outra pessoa, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui Passar um... Um brilhinho E vou lá na feirinha Gente, nem consegui levar vocês junto Não teve como, gente Apertou a chuva Apertou a chuva, gente E eu e o guarda-chuva Correndo ali Mas assim Também não perderam nada, gente Feio, 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 feio Feio a feira A gente quase não tinha nada, assim Pra aproveitar Quase não tinha nada mesmo Tomate, gente Tá o olho da cara Não dá pra comprar Porque eu tô acostumada a comprar tomate Cinco, nove, nove Quatro, nove, nove, né? E aí tá nove reais Aí eu me neguei Na verdade tinha quase nada A gente trouxe assim Eu tive que... Sabe quando você... Meio que dá uma catada? Tive que meio que dar uma catada Tá bom, meu amor E eu peguei uma carninha Pedi pro açougueiro moer Uma carninha moída pra mim E aí vim, gente Mas umas coisinhas de nada Como eu tava falando pra vocês Das comprinhas do marido Que deu umas coisinhas de nada Meia dúzia de coisa Deu trezentos reais, né? Trezentos e pouco Agora eu gostei quase noventa reais, gente Meia dúzia de coisa Mas assim Glórias a Deus, né? Mas abriu uma... A gente chama de fruteira aqui, né? Abriu uma fruteira bem grande Não sei até que horas ela trabalha E aí eu vou convidar o marido, sabe? Pra gente dar uma visitada lá Final de semana, gente Pra pegar coisa Porque... É... É semana já que eu... Papai Noel Eu tenho o Papai Noel Tá bom Desenho Papai Noel É semana já que eu fico tentando Tentando pegar coisas ali Acaba que eu pego uma coisinha Duas coisinhas Aí acaba muito rápido, né? Por isso que eu disse pra vocês Que aqueles legumes congelados Acaba que é muita vantagem pra mim Porque o brócolis hoje ali tava Tipo, não tinha como comprar Sabe? Já todo amarelo E hoje é a quarta-feira verde ali Não tinha como comprar, gente Não tinha mesmo Aí eu tenho o congelado, né? E aí aquelas verdurinhas Que vem ali Aquela seleta de legumes Também me ajuda muito Então... Ficando assim, gente Vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Pra gente começar já a fazer o almoço Olha aqui, minhas virtuosas Meia dúzia de coisa Eu vou mostrar pra vocês a nota Pra provar pra vocês Qual o valor que deu, gente Tá toda amassada a nota Eu botei dentro da minha bolsinha Olha aqui, ó Olha ali Deixa eu ver aqui Total de itens Tá bom O total de itens foi 12 itens 88 com 55 Tá vendo ali, gente? Ó Nossa, gente Eu acho um absurdo Sinceramente Porque Quem lembra das minhas feiras aqui, gente? Que eu fazia feira Nossa, comprava um monte de verdura, gente Por 35 reais 40 reais Mas eu enchia isso aqui de verdura Hoje E feio assim, ó Ó Banana, gente Fruta Nada Tudo murcha Murcha Feias Banana A mais bonitinha que tinha Era a caturra E eu queria trazer a nanica Daí trouxe um pouquinho da caturra mesmo Aí trouxe um pouquinho aqui, ó De cenoura Trouxe o repolho Trouxe um alface Meia moranga cabochã Trouxe algumas batatas Trouxe chuchu E beterraba Tudo mole, gente Mole Essa aqui foi a que eu mais catei Que tava durinha assim, ó Pra mim fazer uma salada hoje Aquela saladinha da Vã Sabe? Que é a cenoura com a beterraba Vou mostrar pra vocês Só pra isso mesmo que eu trouxe Porque Do mais Olha Gente, escutaram? O trovão Aí trouxe um pãozinho Farias Esse pão aqui Eles gostam muito, muito Que ele é bem macio Bem gostoso Aí trouxe um pãozinho Farias Aqui a gente paga R$6,49 R$6,98 Depende, né? E aí pedi pra moer carne, ó Olha que bonita Que ficou Olha que bonita Ficou bem magrinha Eu pedi pra moer Agulha bovina, gente Esse tanto assim, ó Deu Deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Esse tanto assim Deu R$52,83 R$53,00, né? Deu R$1,6,00, ó Agulha bovina Eu não sabia comprar, né? Moer carne Não sabia, gente Ir comprar carne Que já tá moída A gente não dá Eu não sei como é que é o açougue aí Mas aqui assim O Rio Grande do Sul Tem uma boa reputação Em termos de carne, né? Porque a gente tem Bastante gado, né? E tudo mais, né? Tem umas carnes muito boas Aqui no Sul mesmo Mas tem que saber comprar Porque daí você compra O guisado que tá ali, gente Você vê ali que o guisado Tá com bastante sebo Que a gente chama, sabe? E alguns açougueiros Antes não gostavam Tipo assim Fazer o cara feia Quando você pedia pra Tipo Eu quero um pedaço de patinho Meio quilo de patinho moído Pra moer Vamos dizer Eles gostam De pegar da bandeja Que já tá ali, né? E aí Nossa Eu já passei por vários Constrangimentos Vários constrangimentos Gente De eu pedir pra moer a carne E o açougueiro Tipo fazer Cara feia Daí nesse açougue Que é um mini mercadinho, né gente? Moro no interior, né gente? Assim Querendo ou não Aqui é minha cidade Ela é um interior Que foi se modernizando um pouco Mas é interior E a parte que eu moro aqui é Já mostrei pra vocês, né? Bem interior E daí E fazia uma carne Gente Daí Uma vez eu fui Daí o Ricardo Só compra agulha Bovina Que a carne moída Sai magrinha E pode comprar também Paleta, né? Pode comprar paleta também Que é uma carne boa Pra ter moída Assim Dessas carnes Com valores mais em contas, né? Lógico que Patinho É muito bom, né? Mas aí Aqui já tá Essa aqui Vocês viram Um quilo e seiscentos Deu cinquenta e três reais, né? E um quilo e seiscentos Pra mim Vai bem rapidinho aqui, né gente? Um quantos, né? Um quantos Uma caminha grande, né? E aí O patinho Eu acho que ele tá Eu vi ali Quarenta e oito reais o quilo E a agulha Hoje tava Trinta e três reais o quilo Então Sai mais em conta pra mim E ela saiu uma carne linda Bem magrinha Daí o Ricardo ensinou Daí Olha que linda Que saiu Um risadinho Bem lindo mesmo Aí ele morre na hora Na frente Aí Tá Daí uma vez Eu fui ali com açougueira, gente E aí Nossa Fez uma cara Daí Mas comprei Daí eu vim pra casa, né? Daí quando o Ricardo chegou Eu falei pra ele Amor, eu fui comprar a carne Mas pensa que a sua mulher Não gostou muito, não Só que o Ricardo conhece, né? Porque o Ricardo tá sempre comprando carne Ali conhece eles E todos Todos ali do mercado São clientes do Ricardo Compram um tênis nosso Só que às vezes Eles não ligam assim O Ricardo e a esposa Eu, né? Que a gente vai separado Geralmente ali naquele mercado A gente vai juntos Tá tacadão, né? Daí Ali a gente vai em horários diferentes Ele vai depois do serviço Aí Aí o Ricardo Só Vou deixar O cara A minha esposa Gosto de comprar guisadinho aqui, né? Daí Isso e isso e aquilo Daí, né? Ela disse que esses dias Veio aqui Achou que ficou Que houve meio que um constrangimento Nela comprar carne moída Aí deixou ele avisado Daí ele deu uma risada E tudo mais Daí Ficou na brincadeira Daí agora não Ele já sabe quem eu sou, né? Daí Eu já chego lá Ele já mais ou menos sabe Qual é as carnes, né? Que é os dois tipos de carne Que eu peço pra morrer Mas eles não gostam, gente Né? Não sei Como é que é aí Mas aqui Sei lá Eles não Não gostam muito, não Ai, gente Meu cabelo tá bem molhado, ó Eu vou dar uma prendidinha nele Assim? Sim? Pra gente fazer o almoço Aí agora eu não sei Se eu faço a carne moída Se eu faço a carne moída Ou se eu faço bife de frango, gente Tô indecisa Mas eu vou guardar essas verduras Então primeiro Eu vou guardar esse pão Pro cafezinho deles da tarde Que ontem A gente fez bolo de chocolate Pro café da tarde Aí Peguei pãozinho, né? Que Ricardo trouxe queijo Presunto Aí eles comem pãozinho hoje Sanduíche Torrada, né? Misturo quente pra vocês, né? Torrada pra nós aqui no sul Aí eu vou Vou ajeitar isso aqui, gente E vou fazer Um almoço Dá pra escutar a chuva? Vou mostrar pra vocês E olha só Olha aqui Vocês viram? Eu falando com vocês Caiu a luz? E agora voltou a luz? Nossa, gente Nós estamos há dois dias aqui Assim Desse jeito Desde que começou a chuva Com essas quedas de luz O tempo todo O tempo todo Queda de luz Sério Tá louco Tá reiniciando aqui, ó O Levi só quer árvore de Natal Olha ali, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ó Olha o tanto de chuva, gente Caindo Chuva, chuva Que Deus manda, né, meu filho? Quer uma árvore de Natal? Ele quer uma árvore de Natal, gente Essas crianças Vamos ver, gente O que eu vou fazer De almoço? To be daring Baby, dance a night away I'll let my head down If I won Don't you just get tired Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you What a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box I don't fit into your box Gente, tá terrível de gravar pra vocês Porque tá caindo a luz Porque tá caindo a luz toda hora Caiu novamente Aqui eu botei o guisadinho Gente, resolvi fazer o guisado Eu não coloco óleo Porque por mais que ela esteja uma carne bem magrinha Mas ela tem gordura Querendo ou não Então eu aproveito a gordura natural mesmo dela Porque eu não acrescento azeite Nenhum Nenhum tipo de óleo não Ó Aí eu tava dando uma refogada nela, né E eu tô achando que eu errei de panela Vou ter que trocar de panela Peraí Pronto, gente Troquei de panela Coloquei muita carne Pra uma panela Menor E olha só que lindo que tá o guisadinho Ele tá bem temperado Eu só vou depois ver se tem que acertar sal, né E aí, gente Eu vou fazer o guisadinho com batata Faz tempo que a gente não tem um faço assim É uma comida tão de mãe, né Nossa A mãe fazia guisadinho com tudo que era coisa, gente Guisadinho com batata Guisadinho com morango Eu faço bastante com morango Cabutiã também Fica tão gostoso Guisadinho com vagem A gente chama de guisada É carne moída, né O que mais, gente? A mãe fazia com cenoura É que com cenoura Os meninos não gostam Daí eu me evito um pouco, tá Mas é muito comidinha de mãe Muito comidinha de infância, gente Ontem cozinha em feijão E eles guardaram na panela de pressão Não tem problema Mas hoje eu perco ele ali E aí já tiro da panela de pressão Aí agora a gente coloca água Até cobrir, né, gente Pra essa batata cozinhar E é gostoso Sabe como, gente? Comer assim justamente com feijão Pra amassar assim A batatinha com feijão novinho É tão bom, né? Aproveitei e já coloquei Comecei a fritar o meu arroz aqui também Já vou colocar uma aguinha no arroz, gente Ó, vou colocar aqui uma aguinha no arroz Pronto, gente Aqui tá encaminhado já a nossa comidinha, ó Só fazer a salada Gente, enquanto eu tô fazendo ali, né, comida Aí aqui eu já descasquei, ó Eu, como aquela beterraba era bem grande Eu coloquei metade dela Uma cenoura pequena E agora eu vou ralar as duas, tá? Vou ralar nesse potinho aqui Que aí eu faço a misturinha dela Toda aqui dentro desse potinho mesmo E depois eu coloco no... Na travessa de servir, tá? É só ralar mesmo, gente Aí escolhe o raladorzinho Que vocês gostam de usar, né? Tem esse aqui, ó Que ele fica um pouquinho maior Tem esse aqui que ele fica menor Geralmente eu uso esse aqui, ó Que ele fica menor E esse aqui ele fica bem, bem pequenininho mesmo E eu acabo não usando, sabe? Acabo usando esse aqui, ó Aí é só ralar, gente Só ralar mesmo Os dois Junto, tá? Porque a gente vai fazer aquela saladinha da Havan Bom? Só vou mostrar pra vocês como é que fica Essa saladinha é ótima, gente Pra trazer a introdução, assim Desse tipo de alimento, né? Pra criança também Ela é uma saladinha bem refrescante Fica também como opção Pra você rechear um sanduíche natural, por exemplo Sabe? Aqui, por exemplo Ó, já tem uma alface, né? Você faz essa saladinha aqui da Havan Você já consegue rechear um sanduíche Pode acrescentar um pouquinho de frango desfiado Um queijo Já tem um sanduíche natural, né? Então ela é bem legal por isso Então vamos temperar agora, gente Aqui, ó Salzinho Eu gosto de colocar só um fiozinho De azeite de oliva Mas não precisa Só um fiozinho mesmo E agora a gente vai colocar a maionese, tá? E aí a maionese é a gosto, assim Aí colocando Coloca um pouquinho de maionese Qualquer maionese, né? E vai mexendo, tá? Eu já tive virtuosa Que fez com iogurte natural Eles não aceitam muito aqui em casa, não Não gostam, tá? Mas quem gosta Deve ficar gostoso mesmo Deve ficar bem refrescante, né? Dá pra fazer, tá? Mas aqui em casa eles gostam assim Ó, aí você pode deixar ela mais molhadinha Menos molhadinha Dá mais ou menos Nessa quantidade aqui que eu fiz Umas duas colheres de sopa, mais ou menos Assim já tá bom E tá pronta a nossa saladinha da Avon, gente E ela fica bem Bem gostosa Fica assim, diferente Dá até pra fazer Pra um almocinho de domingo Às vezes, né? Mas não tem dia pra gente fazer uma saladinha Alguma comida É... Diferentezinha, né, gente? Ó E aí fica uma maneira diferente também De você consumir aí A cenoura e a beterraba, tá? Uma maneira diferente Dá pra agora a gente dar um toque também nela Um toque final assim nela A gente com orégano, ó Colocar um pouquinho de orégano aqui em cima Também fica gostosa Tá pronta a saladinha da Avon, gente Vou deixar aqui Acaba aqui o... Vou botar um pouquinho aqui no... Todo mundo gosta de orégano aqui em casa Vou botar um pouquinho aqui no alface O alface eu tempero só na hora de servir, gente Porque se ele fica murcho E ele tá novinho Aí acaba que ele fica burchinho, sabe? Aí agora vou botar o meu feijão a ferver ali E logo a comida tá toda pronta O polvo já tá quase todo aí Aí a gente almoça Almoço dessa quarta-feira Que tá com todo... Cara de quinta, né, gente? A gente tá essa semana com cara de um dia a mais pra frente Não tá? E aí vou mostrar pra vocês A comida toda fresquinha Aquela comidinha com gostinho mesmo, né? De infância e de mãe, ó Arroz fresquinho Nunca me esqueço do... Que as gurias me mostraram uma... Uma senhora Que faz na outra rede vizinha, né? A gente... Não dá pra gente ficar falando muito das redes Nessas... Nessas... Ela faz assim... Arroz fresquinho É soltinho? Arroz soltinho Aí sempre que eu faço assim, ó Arroz fresquinho Eu lembro dos videozinhos Que as meninas me mostraram Mas enfim Então arroz fresquinho Feito na hora Olha que delícia, gente Hum... Olha só Guisadinho com batata Como a gente chama aqui, né? Ou carne moída pro restante Do Brasil Mas eu acho... Agora me corrijam, gente É Santa Catarina? Que fala boi ralado Não sei se é Santa Catarina Quem é que fala boi ralado? Coloca aqui embaixo pra mim, gente Pra nós gaúchos Não ficar os únicos Que falam carne moída De maneira assim Diferente, né? Aqui é guisadinho, gente Até nas placas É guisado escrito Pra vocês terem uma ideia Mas olha só que delícia, gente Ai, tá assim Chuvoso Parece que pede, né? Comidinha bem quente Aí ferviu o feijão Aí depois a gente já tira Agora dessa panela A salada da van E uma saladinha verde, gente E é isso Que Deus abençoe aí tua mesa Moçamos, gente Não é por nada Mas tava boa a comidinha Gente, essa bichinha aqui Me salva Há uns oito anos Eu acho Não sei quanto tempo Que eu tenho ela Nove Ela me salva Olha Sério, gente Agora tô secando Todas as toalhas de banho E aí depois eu vou lavar Umas meinhas Ali vou botar pra secar também E aí a Yasmin já tá aqui Recolhendo Ó, o Levi já foi lá Com o Davi no quarto Já tá recolhendo E olha a Yasmin de rosa, gente Que bonita que ficou Nossa Eu disse como o cabelo claro Fica bonito de rosa, né? Principalmente esse rosa mais claro Assim, eu acho que destaca mais O cabelo já todo corrigido Eu peguei um pouquinho de chuva, né? Pegou um pouquinho de chuva, né? Tem progressiva, né? Mas pelo menos não Ah, é, tu nasceu assim Nasceu lisa Desculpa Loira e lisa Exatamente Por isso que ela quer saber agora Se a Manu vai nascer Loira, morena Ou lisa E lisa Porque Não, lisa já é, né? Né, porque todo mundo é liso Aqui em casa, natural É, não tem como ela nascer Crespo Mas ela pode nascer loira Puxar assim você Né? É, índio e verde Igual o pai É, índio e verde Ô, gente, nossa Meu cabelo tá rebelde agora Mas o O olho verde Pode acontecer Porque o Ricardo, gente Tem o olho verde Vã, nunca vi É, eu só fui ver Depois de alguns Ai, tô sem brinco Vou botar bem Eu só fui ver Depois de alguns Depois da casada, gente Tá? Que tinha Olho verde Porque o olho do Ricardo É bem pequenininho E fechadinho Assim, né? Assim, né? Então Você tem que abrir o olho dele Pra notar que é verde Mas é verde Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém 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 Virtuosas do Senhor Quase 5 horas da tarde Na verdade deve ser umas 20 pra 5 agora Agora que eu tô secando Paninhos de pia E pano de prato O que é o que a gente tem que manter, né Toalha de banho, pano de prato Calcinha meia, né O resto a gente consegue ir lidando bem Já higienizei minha pia Já limpei aqui também O que eu tava fazendo, gente Cortando peito de frango Coloquei aqui, já vai pegar pressão Pra deixar peito de frango cozido, desfiado Por quê? Porque é base pros nossos cafés da tarde, né Tem pão novinho que vocês viram que eu comprei Então dá pra fazer com sanduíche Eu quero comer uma tapioca Yasmin quer comer uma tapioca Então já serve de base, sabe Já serve aí de recheio, né Pro nosso lanche de hoje à tarde E aí a outra parte que sobrou, né Ali daquele quilo de peito de frango Eu já cortei bife de frango E deixei temperado Esse tempero tá maravilhoso Porque tempero com mostarda no frango Fica muito delicioso Vou colocar um saquinho Vou colocar na geladeira Sabe por que sobrou um pouquinho De guisadinho de meio dia Na verdade sobrou bastantinho Só que eu já fiz a marmita do marido de amanhã Já deixei pronta a marmita bem recheada Bem boa pro marido levar amanhã E aí sobrou mais um pouquinho Aí se ele quiser lanchar Eu tenho peito de frango já pronto, né Desfiado Aí se ele quiser jantar Aí eu só passo Um bife desse aqui Eu vou passar pros meninos, né Um bifezinho desse aqui Tem feijão, faz arroz, uma saladinha Tá pronta, sabe Gente, eu quero me poupar um pouco mais à noite Que é onde eu chego um pouquinho mais cansada, né Por conta da gravidez mesmo E aí pra eu poder aproveitar o marido Tomar um chimarrão Assistir alguma coisa com o marido Senão a gente fica em função da cozinha, né Então acaba que eu tô tentando me organizar nisso Sabe, tentando deixar sempre algumas coisas prontas pra noite Como eu gosto de fazer tudo meio caseiro Acaba que a gente gasta mais tempo na cozinha Mas não tem problema Mas aí assim a gente consegue, né E se organizando Tipo uma organização alimentar mesmo, né Agora eu vou colocar então o saquinho Vou colocar na geladeira, gente E é isso Távamos ali, os meninos dormiram Aí fiz papa de bolacha pra ele Aqui a gente chama de papa de bolacha É... Como é que vocês chamam, gente? Ai, como é que é mesmo? Aqui é papa de bolacha e... Sopa de bolacha, né Sopa de bolacha, né Vocês chamam Que é com bolacha Maria? Não pode faltar bolacha Maria Gente, que os meninos amam E aí o Levi ama que eu coloque leite em pó Nossa, ele ama Aí pro Levi eu coloco leite em pó Pro Davi eu não coloco leite em pó Porque ele não gosta que coloque Aí a gente faz do jeitinho de cada um, né E aí passamos uma tarde assim, gente Assistindo alguma coisinha Os meninos dormindo Uma chuva gostosa E eu secando coisa Virtuosa Eu vou fazer... Virtuosas Enquanto isso Eu vou fazendo um ovinho aqui desse outro lado, ó Tá vendo aqui? Vou fazendo um ovinho aqui Pra colocar Como um dos recheios, né Junto com o frango dessa tapioca É, vou comer tapioca Tu já comeu tapioca, né É, agora a mamãe vai comer Eles já tomaram tudo café, gente Ficou só eu Pra tomar café agora Eu comi... Tinha comido um queijo com goiabada, sabe Aí ficou só eu agora pra Tomar café Fazer assim um pouquinho Tá Aí, gente Aqui, ó Eu tenho a tapioca, tá vendo? Eu coloco assim Um pinguinho Bem pouquinho Açúcar Só pra quebrar E ficar um docinho assim Aí eu espalho aqui Deve ter umas três colheres de sopa de tapioca, gente Eu gosto dela fininha Ó Espalho aqui ela Enquanto eu vou terminando esse ovinho aqui Pra gente comer uma tapioca É... Invertida, né Só que daí recheadinha Ó, meu ovinho já tá quase pronto Tá aqui O ovo já tá prontinho Meu frango também tá pronto Aí aqui, gente Eu vou colocar Um pouquinho de requeijão Vou colocar um pouquinho de frango Vou colocar o ovinho Ó, gente Como fica bonitinha Tá vendo? Ó Daí o queijo fica por fora, né E ela Bem recheada Vou tomar de café, então Nunca, nunca se esqueça Que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e... Tchau 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 Tchau